É MEC, 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 hoje eu vou ficar na onda da mamãe, é MEC, 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 hoje eu vou ficar na onda da mamãe, Pachas manchas boi, rola, louca, australha cheia de perto pra os coelhos, só as antiga de piada. Hoje deixou você fute de rede, buceta, 99 Vem pra cá que tá barata demais Aqui não pare de pear, aqui não pare de pear 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 Se tu mamar o mano chapoca vai mamar o mano coruja Se tu mamar o mano didi, tu não vai esquecer nunca Se mamar o mano cleitinho, mamar o coquinho exato Se mamar o mano malvado, da rola é sacanagem Se mamar o MC, mamar o de carpetinha Se tu mamar o pitbull, você fica agamadinha Que o maculho é muito doido, sou eu que tô aqui Se você mamar o Luan, se mamar o Gabriel Se você mamar o Ed, se você mamar o Vitinho Vai ter que mamar o compinho Mamar um, mamar dois, mamar três, mamar geral Eu gosto assim, eu gosto de pear Quando ela me mamar, cama, cama com o dedo na xereca Mamar, cama, cama, cama com o dedo na xereca 엔ü Юia, empada O Dario ia empada, pala la, pala pratu Essa é a tropa do Caveira e nós te taca o piru O Chapoca te taca o piru, o Vendiba te taca o piru O Gleizinho te taca o piru, nós te taca o piru O Piloto te taca o piru, MC que te taca o piru O Coruja te taca o piru, nós te taca o piru O Pouquinho te taca o piru, o Saruel vai te taca o piru O Pichulinha te taca o piru, nós te taca o piru O Pichulinha te taca o piru, nós te taca o piru O Pichulinha te taca o piru, o J.R. do B. O Pichulinha te taca o piru, nós te taca o piru O Pichulinha te taca o piru, nós te taca o piru O Cariá e o Palada, o Banqueira que morra Então vem pra Capiranha, Chapoca e o Didi te chamar Vou começar, essa, essa é mais uma dor Estúdio, o União Mas ela sentou pro Cleitinho e achou gostoso Ela vem pra Parada e senta pro Cleitinho de novo Vai descendo no pau, vai descendo Vai descendo no pau, vai descendo Vai descendo no pau, vai descendo no pau Mas ela sentou pro Piloto e achou gostoso Ela vem pra Parada e dá pro Piloto de novo Eu vou dar, eu vou dar até você tá gozado Eu vou dar, eu vou dar até você tá gozado Mas ela sentou pro Coruja e achou gostoso Ela vem pra Parada e dá pro Coruja de novo Jogar a sereia quando tá, ah, joga a sereia quando tá, uh, joga a sereia quando meu piru Jogar a sereia quando meu piru Ah 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 bo Ah 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 bo Joga a cereca no meu Firo Joga a cereca no meu Firo Ei DJ Luan E Gabriel Ei Jieves E Vintinha É o barro de bad bada Mulekie é droga do carxeira Que não tá lido de pé, que não sabe que até pode te matar Nós que a gente pode pular, piranha, pode pular Piranha, pode ir com a tropa do café Ó lá vinha, eu te dou papo reto, porque eu não sou moleque careta Ó lá vinha, eu te dou papo reto, porque eu não sou moleque careta Se tá buceta, é bandido, meu filho é traficante Pé buceta, buceta branca, pode vir, buceta preta Pé buceta, ruiva ou loura, nós não rejeita Que a tropa de parada, te arrebenta, não te vira Vem fazer, vem fazer, vem fazer um saque sanal Vem fazer, vem fazer, vem fazer um saque sanal Cansei de dar cincozinho Sossega tá, sossega tá, sossega essa jota no meu pau Sossega essa jota no meu pau Sossega essa jota no meu pau É sensacional, é sensacional Tu lambendo minha piroca e eu sei que ninguém faz igual Sossega tá, sossega tá, sossega tá, sossega tá Sossega essa jota no meu pau Sossega essa jota no meu pau Sossega essa jota no meu pau É sensacional, é sensacional, tu levantando minha piroca, eu sei que ninguém faz igual A tropa, a tropa é de parada, a tropa é de parada, a tropa é de parada, a tropa é de parada Caralho, nós é o tempo, nós é o bicho, nós comitamos sempre comemorada no tiro Aqui em Parada Angeli, aqui em Parada Angeli, aqui em Parada Angeli O chapa, o chapa é mídia, o coruja é mídia, o didi é mídia, o quequim é mídia O quequim é mídia, o quequim é mídia, o quequim é mídia, o quequim é mídia, o quequim é mídia O quequim é mídia, o quequim é mídia, o quequim é mídia O quequim é mídia, o quequim é mídia, o quequim é mídia Esse é o J.R. do PC 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 O J.R. do PC